Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje vai lançar um MMO, um RPG grátis que é o Tower of Fantasy E que está tendo muitas comparações com o Genshin Impact Que foi um jogo que fez muito sucesso, até hoje faz bastante sucesso E é um jogo que também é muito inspirado, muita gente está falando que é cópia do Genshin Como se o Genshin não tivesse se inspirado atualmente no Zelda Esse jogo é bem inspirado em algumas coisas do Genshin Embora ele tenha também boas diferenças Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Tower of Fantasy Que lança hoje às 9 horas da noite E a gente vai falar as diferenças dele, principalmente no sistema Que tem em comum com o Genshin, que é o Gatch Que muita gente não gosta, esse aqui é menos predatório Ainda você vai contar com a sorte, mas ele é menos predatório A gente vai explicar também Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E vem comigo para o vídeo O Tower of Fantasy é um jogo de estilo anime e cartoon desenvolvido na Orion Engine E esse jogo é um jogo de MMORPG O Genshin não é um MMO E aqui você não tem o seu mundo como você tem no Genshin Onde você convida pessoas e tal Não, você joga, você seleciona um servidor Os servidores têm salas E aí as pessoas, você pode estar andando e no mapa do nada Você encontra uma pessoa aleatória que você nunca viu na sua vida Então ele tem essa diferença O jogo também tem PVP Mas o jogo também compartilha muitos elementos de Zelda Assim como o Genshin também compartilha Então ele, tipo, não dá para falar que é uma cópia de Genshin Porque o Genshin também nunca foi 100% autêntico Ele sempre pegou ali o sistema de Zelda e colocou no Gatch Esse jogo fez a mesma coisa, só que no estilo dele Aqui a gente tem, por exemplo, as barras de estamina O fato de você poder escalar qualquer coisa, estilo Zeldão lá Você pode pular, escalar, planar Ou meio que voar ali com as suas coisas, tá? Enquanto você explora o mundo, derrota inimigos e etc Ele tem as suas diferenças, mas ele tem as suas semelhanças Então se você é um cara que gosta de Genshin Muito provavelmente o Tower of Fantasy vai ser um jogo que você vai curtir de jogar também As chances são bem altas Principalmente se você gosta desse estilo aí de anime Agora se você é um cara que já quis jogar o Genshin E já desistiu, por exemplo, por causa do Gatch Dessa questão de sorte Esse jogo, ele é bem melhor nesse quesito ao que tudo indica A gente precisa ver com mais tempo Mas ao que tudo mostra, ele é bem tranquilo Como é que é? No Genshin, por exemplo, a cada 80 ou 90 tiros Você tem a chance de ver um personagem garantido Que é um personagem que a gente chama de 5 estrelas no Genshin No Tower of Fantasy a gente tem esse mesmo sistema Você vai ganhando moedas Com essas moedas você pode trocar ali E jogar no banner Pra você ter a chance de pegar naquele personagem A diferença aqui é que o personagem não é o personagem igual no Genshin Essa é a primeira grande diferença Aqui quando você joga no banner, por exemplo O personagem que vem Na verdade vem a skin dele e a arma dele Então, por exemplo Você tem um personagem que tem ali uma espadinha Vai vir um personagem que tem essa espadinha E vai vir a espadinha dele Isso permite você usar a espadinha dele com qualquer outro personagem Ou no seu próprio personagem, entendeu? O que muda aqui, né? Que no Genshin você fica trocando de personagens E cada personagem tem o seu kit de habilidades Aqui você troca entre armas, tá? Então você pode ter o seu personagem e você ficar trocando entre armas A grande diferença é que você pode também utilizar o visual dos personagens Que vem junto com a arma Eles sempre vêm junto Então você pegou a arma do personagem bonitão do cabelo vermelho lá Você pode usar essa arma dele em qualquer personagem E você pode usar também esse personagem que você ganhou com qualquer outra arma Acho que deu pra entender, né? Essa é a diferença Aqui você atira pra pegar a arma e no Genshin é os personagens, tá? Aqui os personagens são skins, basicamente Mas o mais legal do Tower of Fantasy nesse sistema é que ele é menos predatório É que no Genshin a cada 90 tiros tem chances de vir um personagem 5 estrelas Pode vir antes, beleza Se vier antes e se reseta E aí você tem que atirar mais 90 vezes pra vir outros 5 estrelas Ou der sorte de vir antes Aqui é a cada 80 E aqui ele não reseta Ou seja, se você deu 50 tiros No tiro número 51 vem um personagem SSR, né? Que é o 5 estrelas Você vai continuar com 52 tiros E você ao dar mais 30 tiros vai ser garantido vir outro SSR Diferente do Genshin que se você der sorte E o personagem vier antes, né? Aquilo ali reseta de novo Então são mais 80 tiros pra você vir Ou você dá uma sortezinha de vir antes No Genshin pra mim sempre veio antes os personagens Nunca veio no 80 certinho Então eu acredito que aqui Se não tiver manipulação Na quantidade de personagens que podem vir Antes do garantido Você vai provavelmente dar sorte E pegar, por exemplo Dois personagens SSR Antes de você resetar o pitch Isso pra mim é algo muito legal Porque você tem mais chances Uma chance muito mais alta De você pegar os personagens mais fortes Do jogo, né? Ou as armas mais fortes do jogo É a mesma coisa E, né? Outra coisa muito interessante É que você pode Por exemplo Ao ficar ali atirando Nesses personagens Você ganha uma outra moedinha E você pode gastar essa moeda Pra pegar de novo Os personagens que você já tem No Genshin, por exemplo Se você tem, sei lá A Eula E você quer ali deixar a sua Eula Seis estrelas, né? Pra isso você tem que Dar tiro nos banners que tiver a Eula Quando a Eula voltar Por exemplo Você tem que esperar a Eula voltar Aí quando ela voltar Você tem que ter guardado Ou comprar as suas gemas E aí você tem que atirar No banner da Eula E tem que vir 5 Eulas Pra você conseguir Deixar a sua Eula no máximo Aqui não Aqui quando você vai Tirando os personagens Você vai ganhando uma moedinha E essa moedinha Você pode ir lá E comprar de novo A arma do personagem Que você já tem Então é muito mais fácil Você maximizar o personagem Que tu tem Sem você precisar ficar Esperando o banner Dependendo da sorte Daquele banner Gastando fortunas Pra conseguir Aquele personagem maximizado Então isso aqui É outro ponto positivo Desse sistema Eu acredito Que o único ponto Negativo desse sistema É que você Não tem um garantido Todo personagem Que tá lá no banner É sempre 50% No Genshin por exemplo Se você tem um banner Novamente Da Eula Você tirou Você tá lá Você jogou nesse banner Tem 50% de chance De vir a Eula ou não Se não vier a Eula Na próxima vez Que você for atirando Vai ser garantido Que venha uma Eula Pra você 100% de chance Aqui não Aqui é sempre 50% Tá Tem uma forma sim De você conseguir É... Um garantido Tá Mas você precisa ter 120 tiros Naquele banner Pra você conseguir Se não O banner vai resetar E aí já era Você perdeu O seu garantido Esse é o grande problema Do Tower of Fantasy Mas no geral Ele parece ser muito Mais tranquilo De você conseguir Os personagens As armas E você escolher Basicamente O que você quer evoluir Assim como os chips Que são basicamente Os artefatos Que você coloca Só que nas armas Aqui Também você pode escolher Qual você quer Em específico E isso é bem melhor Que você consegue ainda Mesmo se você for Um cara azarado Você conseguir contornar Um pouco disso Claro que ainda É um sistema gacha Você ainda vai depender Da sorte Muitas vezes Principalmente nessa questão De 50% Nem sempre vai ser Algo justo Mas é algo Muito menos Predatório Que o Genshin Algo menos Cansativo Até que o Genshin E outra coisa Muito legal ainda É que personagens Que estão ali Hoje Num banner Lançamento Eles podem No futuro Ir pro banner Geral Que é aquele banner Que está sempre disponível No Genshin A gente chama de Banner do Mochileiro E desde o lançamento São os mesmos personagens No Genshin Aqui não Vira e mexe Um personagem Volta pra aquele banner E fica lá pra sempre Algo que muita gente Pede no Genshin Inclusive Então assim Nessa questão De gacha O jogo Ele parece ser bem superior Claro que Não precisa esperar o tempo O lançamento Pra ver certinho Mas ao que tudo indica Ele é muito mais tranquilo Que esse sistema Do Genshin E vamos ver Vai que isso faz A própria Royal Verse A criatura do Genshin Também mudar Se muitos jogadores Irem Moverem ali Pro Tower of Fantasy Ao invés do Genshin É aquela competição Que é sempre bem saudável Pro consumidor Então espero que isso Aconteça Porque o Genshin Tem muita coisa Pra melhorar E que é a mesma coisa Desde seu lançamento E que incomoda É um joguinho legal Mas os caras Parece que estão Numa zona de conforto Muito grande E eu espero que o Tower of Fantasy Quebre essa zona de conforto Mesmo não sendo Diretamente igual ao Genshin Querendo ou não O público do Genshin Tá de muito de olho Nesse jogo Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você pretende jogar esse jogo Eu devo talvez trazer Algumas dicas aqui no canal Então se inscreve aí Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovies E tchau E tchau